Audio book Mais esperto que o diabo de Napoleon Hill, na voz de André Helena, psicóloga quântica espiritualista, capítulo 5. A confissão continua. Se esta sua confissão parasse exatamente aqui, todas as suas afirmações seriam perfeitas, mas, felizmente, para milhões de suas vítimas que ganharão a liberdade devido a sua confissão, esta entrevista continuará até que você tenha me fornecido a arma que, eventualmente, ajudará milhões de pessoas a combaterem a sua dominação através dos seus medos e superstições. Mas lembre-se, Sua Majestade, a sua confissão recém começou. Depois de eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelos quais você controla as pessoas, eu o forçarei também a dar a fórmula pelo qual o seu controle poderá ser quebrado por vontade própria. É verdade que não estarei aqui tempo suficiente para derrotá-lo, mas as palavras publicadas que deixarão serão imortais, porque elas mantêm a verdade. Você não teme a oposição de nenhum indivíduo, pois sabe que será um breve período de tempo, mas teme a verdade. Você tem medo da verdade e nada mais, pois a verdade lentamente, mas de forma definitiva, vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo. Sem a arma do medo, você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano. Isso é verdadeiro ou falso? Não tenho alternativa se não admitir tudo o que você disse é verdade. Certo, agora que nos entendemos, vamos em frente com a sua confissão. Mas antes de nós continuarmos, aproveitarei o tempo para tirar uma dúvida minha, muito pessoal. Eu lhe farei apenas uma pergunta e a resposta me trará toda a satisfação que eu quero. Não é verdade que você controla somente as mentes daqueles que permitiram cair no hábito da alienação? Sim, é verdade. Eu já admiti esta verdade uma dúzia ou mais de dez vezes. Por que você me perturba tanto com essa mesma questão? A poder na repetição. Eu estou forçando você a repetir os pontos principais da sua confissão de muitos modos diferentes e tantos quantos possíveis de tal forma que suas vítimas possam ler esta entrevista e determinar a sua profundidade pelas suas próprias experiências com você. Este é um dos meus pequenos truques. Eu também tenho truques. Você aprova o meu método? Você não poderia estar preparando uma armadilha para mim com o objetivo de construir algo mais poderoso? Ou poderia? Eu estou fazendo as perguntas e você está respondendo. Este é o nosso trato. Vá em frente agora e confesse, porque você não tem poderes suficientes para me parar de fazê-lo confessar. Quero a sua confissão para ajudar e confortar todas as suas vítimas, as quais eu intenciono libertar do seu controle no exato momento em que elas lerem a sua confissão. Estou sem poderes para influenciar ou controlar você simplesmente porque você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que existe somente nas mentes as pessoas que possuem medos. Você sabe que controlo somente os alienados que se negam a usar as suas próprias mentes. Você sabe que o meu inferno é aqui mesmo na Terra e não no mundo que vem após a morte. E você também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno. Você sabe que eu sou um princípio ou uma forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia e que eu não sou uma pessoa com um garfo e um rabo pontudo. Você tornou-se o meu mestre porque superou todos os seus medos. Por último, você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que contatar. E esse conhecimento definido é o que fará o maior estrago na minha estratégia de dominação. Não consigo controlá-lo porque você descobriu a sua própria mente e assumiu o controle dela. Até aí, senhor humano, esta confissão deverá alimentar a sua vaidade. Até um ponto crítico. Hum, este último dardo foi desnecessário. O tipo de conhecimento que utilizei para superar você não se autocontamina com a indulgência vulgar da vaidade. A verdade, sim, esta é a única coisa no mundo que consegue manter-se acima de qualquer coisa. Agora, vamos continuar com a sua confissão? O que há de errado com o princípio da bajulação? Você usa ou não? Se eu uso, bajulação, obviamente. A bajulação é uma das minhas armas mais úteis. Com este instrumento mortal, eu fisgo os peixes grandes e os pequenos. A sua admissão me interessa. Vai em frente agora e me conte como você faz uso da bajulação. Eu faço uso dela de tantas formas que é difícil saber até por onde começar. Estou avisando, antes de eu responder em detalhes, que você... Se você publicar as minhas respostas, você trará para si mesmo uma avalanche de ridicularidades na sua própria cabeça, na sua própria mente. Cuidado! Fica tranquilo. Eu assumirei a responsabilidade. Ok? Prossiga. Bem, devo admitir aqui que você encontrou o maior segredo de como converto as pessoas para o hábito da alienação. Essa é uma admissão considerável. Vá em frente com a sua confissão e não desvie do assunto da bajulação. Sem mais conversas colaterais e sem mais enrolações neste momento, me conte tudo sobre como você usa a bajulação para ganhar o controle sobre as pessoas. A bajulação é uma isca de valor incomparável a todos aqueles que desejam ganhar o controle sobre as outras. Ela carrega em si qualidades atrativas para outras pessoas, porque opera através de duas das mais comuns das fraquezas humanas. A vaidade e o egocentrismo. Há certa quantia de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas. Em algumas pessoas, essas qualidades são tão salientes que elas literalmente servem como uma corda pela qual alguém pode amarrar-se. A melhor de todas as cordas é a bajulação. A bajulação é a isca-chave pelo qual homens seduzem mulheres. Algumas vezes, na verdade, frequentemente, mulheres usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens, especialmente os homens que não são dominados pelo apelo sexual. Ensino seu uso tanto para os homens quanto para as mulheres. A bajulação é também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas de quem eles procuram as informações necessárias para prosseguir na sua missão. Onde quer que alguém pare para alimentar a sua vaidade pela bajulação, lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Não alienados não são facilmente alvos da bajulação. Inspiro pessoas a usarem a bajulação em todas as relações humanas onde seu uso é possível. Porque todos aqueles que são influenciados pela bajulação tornam-se vítimas fáceis do hábito da alienação. É desse jeitinho que eu faço. Você consegue controlar qualquer um que seja suscetível à bajulação? Muito facilmente. Como eu já disse, a bajulação é de grande importância em tornar as pessoas presas fáceis ao hábito da alienação. Com que idade as pessoas são mais suscetíveis à bajulação? Idade não tem nada a ver com a susceptibilidade à bajulação. As pessoas respondem a ela de uma forma ou de outra a partir do momento em que elas se tornam conscientes da sua própria existência até a sua morte. Através de que forma as mulheres podem ser facilmente bajuladas? Através da sua vaidade. Diga a uma mulher que ela está bonita ou que ela se arruma fantasticamente bem e verá o resultado. Qual a forma mais efetiva em fisgar os homens? Egocentrismo e com E maiúsculo ainda. Digo a um homem que ele tem um corpo forte como Hércules ou que ele é um grande homem de negócios e ele perderá totalmente a faculdade da razão e ficará dominado por um sentimento egocêntrico. Mexe muito com o ego dele. Depois disso, você sabe o que acontece. Pode testar. Todos os homens são assim? Todos? Não. Dois a cada cem homens possuem o seu ego tão sob controle que mesmo um bajulador profissional não conseguiria perfurar a sua pele, mesmo com uma faca de açougueiro. Como uma mulher esperta consegue aplicar a arte da bajulação no momento de atrair os homens? Pelo amor de Deus, homem, tenho que desenhar o método dela para você? Você não possui imaginação, não? Ah, sim. Eu tenho imaginação suficiente, sua majestade. Mas eu estou pensando naqueles pobres homens do mundo que precisam entender a técnica exata com que eles podem ser bajulados para caírem no hábito da alienação. Vá em frente e conte-me como uma mulher pode fisgar homens ricos e espertos. Este é um truque diabólico das mulheres, mas considerando que você está pedindo a informação, neste momento não tem escolha senão revelá-lo. As mulheres influenciam os homens através de uma técnica que consiste basicamente em Primeiro, na habilidade de forçar e forjar um tom de voz suave e quase infantil. Segundo, na habilidade de fechar seus olhos em uma posição semicerrada, hipnotizando os homens. Entendeu? Isso é tudo que há no mundo da bajulação? Não! Essa é apenas a técnica. Aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como uma isca. O tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem e, muito menos, lhe dá algo em troca. Em vez disso, ela vende a ele o seu próprio egocentrismo. Isso é tudo que as mulheres usam quando elas desejam bajular os homens? Esta é a coisa mais eficaz que elas podem usar. Isso funciona muito bem quando o apelo sexual fica em segundo plano. Isso me leva a acreditar, então, que os homens grandes, fortes e espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação da mesma maneira, como se fossem criaturas vulneráveis. Isso é possível? Se isso é possível, isso está acontecendo exatamente agora, neste minuto. Além disso, ao menos que eles estejam não alienados, quanto mais sedentos eles vêm, tanto mais fortes a sua queda quando uma bajuladora profissional usa a sua tática com eles. Conte mais alguns dos seus truques com os quais você faz com que as pessoas se alienem na vida. Um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso. Adoro quem fracassa. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo, elas encontram a adversidade e, raramente, uma a cada dez mil permanecerá tentando após fracassar duas ou três vezes. Então, o seu negócio é induzir as pessoas a fracassarem sempre que você pode, certo? Sim, é isso mesmo. O fracasso acaba com a moral, destrói a autoconfiança, liquida com entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores àquelas que Thomas Edison, mas destes homens, ninguém ouviu falar. Enquanto o nome de Edison se eternizará. Isso porque Edison converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizaram o fracasso como um álibi para não produzir resultados. A capacidade para superar o fracasso sem desencorajar-se por acaso é um dos grandes ativos de R. Ford? Sim, e esta mesma qualidade é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam esses fabulosos em quaisquer aspectos de suas vidas. Mas esta afirmação é muito generalista, sua majestade. Você não desejaria modificá-la ou reduzi-la um pouco para ter mais precisão? Nenhuma modificação é necessária porque essa afirmação não é tão vasta. Pesquise com precisão de vidas de homens e mulheres que alcançam sucessos duradouros e você achará, sem exceção, que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado. ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca, sob nenhuma hipótese, aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se. bom, se eu estou entendendo corretamente, você está afirmando que existe virtude no fracasso. Isso não me parece razoável porque você tenta induzir as pessoas a fracassarem se há virtude no fracasso. Não há inconsistências nas minhas afirmações. O que parece ser inconsistência na verdade é a sua falta de entendimento. O fracasso é uma virtude somente quando ele leva uma pessoa a desistir de tentar e começar a alienar-se. Induzo tantas pessoas quantas eu posso a fracassarem e tantas vezes quantas posso pela simples razão de que raramente um em cada dez mil permanecerá tentando após cair duas ou três vezes. Não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso porque, de qualquer forma, eles pertencem a minha oposição. Eles não são alienados e, por isso, estão fora do meu alcance. Tá. A sua explicação clareia o assunto. Agora vai em frente e me conte alguns de seus outros truques através dos quais você induz as pessoas a se alienarem. Outro dos meus mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda. Isso mesmo. Propaganda. Esse é o instrumento de maior valor para mim ao fazer com que as pessoas mantêm umas as outras sob o disfarce da guerra. A esperteza deste truque consiste basicamente pela sutileza com a qual eu o uso. Misturo propaganda com notícias do mundo. Ensino isso em escolas públicas ou privadas. Vejo que a propaganda sempre acha o seu caminho no púlpito. Coloco coro nos filmes animados com ela. Faço com que ela entre em cada casa onde tenha um rádio ligado. Faço com que ela esteja nos quadros negros, jornais e propagandas de rádio. Eu a espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais das varas de família, principalmente quando se trata de divórcio. Também faço com que a propaganda sirva para destruir os negócios e a indústria. Na verdade, a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas aos bancos. Meus propagandistas cobrem um mundo de forma tão eficaz e tão completa que consigo iniciar epidemias de doenças e incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico sem ninguém saber porquê e nem onde isso tudo começou. Bom, se você consegue fazer tudo isso que você diz conseguir fazer com a propaganda, não é difícil de imaginar porque temos tantas guerras e crises econômicas. Teme uma descrição simples do que você quer dizer com o termo propaganda. Apenas diga o que é e como ela trabalha. Desejo saber particularmente como você faz com que as pessoas se alienem através do uso deste instrumento diabólico. Propaganda é qualquer instrumento plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas ou até mesmo a fonte desta influência. Propaganda é usada dos negócios com o principal objetivo de desencorajar a concorrência. Empregadores a usam para ganhar vantagens sobre os seus empregados. Os empregados retalham usando a propaganda para ganhar vantagens sobre os seus empregadores. Na verdade ela é usada tão universalmente e através de uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando é detectada ela parece inofensiva. eu suponho que alguns dos seus garotos neste exato momento estão engajados em preparar as mentes dos americanos para se alienarem para aceitar alguma forma de ditadura. Conte-me como eles trabalham. Sim, sim, milhões de meus garotos estão preparando os americanos para se tornarem hitlerizados. Meus melhores garotos estão trabalhando através da política e da organização dos trabalhadores. Nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições em vez de armas. Os americanos são tão sensíveis que eles jamais aceitariam o choque de ver a sua forma de governo modificada com a ajuda de armas ou tanques de guerra. Então, os nossos garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão preparando uma luta entre empregadores e empregados e fazendo com que o governo se volte contra a indústria e o comércio. Quando a propaganda tiver feito seu trabalho por completo um dos meus garotos servirá como um ditador e os nove velhos da sua suprema corte com suas tolas noções da constituição partirão. Todos terão um emprego ou serão alimentados a partir dos cofres do governo. Quando as barrigas dos homens estão cheias eles alienam-se livremente com aqueles que lhe dão o que comer. Homens famintos saem do controle. Fico aqui me perguntando quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda? Baseado do que você me contou sobre a sua fonte e a natureza da propaganda entendo porque ela é tão letal. Somente alguém tão esperto quanto a sua majestade poderia ter inventado tal instrumento que ferisse a razão, destronasse a vontade própria e seduzisse homens para o hábito da alienação. Por que você não usa o poder da propaganda para ganhar o controle das suas vítimas em vez de subjugá-las através do medo e aniquilá-las através da guerra? O que é o medo do diabo se não pela propaganda? Você não observou a minha técnica cuidadosamente ou teria visto que sou o maior propagandista do mundo? Nunca alcanço um fim por meios diretos se por ventura posso alcançar esse mesmo fim através de modos sutis e evasivos? O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes dos homens e ganho controle sobre eles através do que eles acreditam serem suas próprias ideias? como você chamaria isso a não ser a mais sábia de todas as formas de propaganda? Como você chamaria isso? Por certo você não vai me contar que destrói as pessoas com sua própria ajuda sem elas notarem o que você está fazendo? Isso é exatamente o que desejo que você entenda. Além disso mostrarei a você exatamente como esse truque é realizado. Hum, agora nós estamos chegando a um lugar comum. Como exatamente você converte seres humanos em propagandistas e os seduz a se auto aprisionarem? Conte-me essa história com todos os detalhes sórdidos. Esta é a parte mais importante da confissão e eu estou muito ansioso em ganhar o controle do seu segredo. Ao mesmo tempo não posso culpá-lo por tentar me enrolar nesta resposta porque ambos sabemos que ela fará com que milhões de vítimas inocentes de seu controle passem a pensar e consequentemente fiquem fora do seu alcance. Você também sabe que a sua resposta protegerá outros incontáveis milhões de seres humanos que ainda não nasceram. As suas deduções estão corretas. Esta parte da minha confissão me fará mais estragos do que todo o resto que eu farei. Para entender o seu problema de uma maneira melhor, podemos dizer que essa parte da confissão salvará milhões de pessoas de seu controle? Tudo que eu posso dizer é que você me colocou numa situação infernal. Agora você deve saber como milhões de suas vítimas se sentem. Vamos em frente. Faço a minha primeira entrada na mente do indivíduo subornando-o. Suborno? Me conte mais. Uso muitas coisas, todas elas prazerosas que os indivíduos comissam. Uso o mesmo tipo de propinas que indivíduos usam quando subornam um ao outro, isto é, uso como suborno as coisas que a maioria das pessoas querem. Minhas melhores propinas são amor, sexo, ganância por dinheiro, desejo obsessivo em ganhar alguma coisa por nada, jogos de azar, por exemplo, vaidade nas mulheres e egocentrismo nos homens, desejo de ser mestre dos outros, desejo por tóxico e narcóticos, desejo pela autoexpressão através de palavras e atos, desejo de imitar outros, desejo pela perpetuação da vida após a morte, desejo de ser um herói ou uma heroína e desejo por alimento físico. Nossa, essa é uma lista muito interessante de subornos. Você tem outros? Sim, muitos outros, mas esses são os meus favoritos. Através da combinação de alguns deles, consigo entrar na mente de qualquer ser humano, independentemente da idade, e consigo permanecer em possessão da sua mente até a sua morte. isso significa que esses subornos são a chave pelas quais você consegue silenciosamente destrancar a porta de entrada de qualquer mente que você escolher? É exatamente isso que eu quero dizer. É exatamente isso que eu posso fazer e faço. O que acontece quando você entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito da alienação, mas pertence à classe dos 98% dos seres humanos que são alienados em potencial. Trabalho imediatamente para ocupar o máximo que eu consegui da mente dessa pessoa. Se a maior fraqueza deste indivíduo é o desejo por dinheiro, começo a jogar moedas na frente dele, claro, falando no sentido figurado, intensifico o seu desejo induz-o a perseguir o dinheiro com todas as suas forças. Então, quando ele chega perto do momento de abocanhar o dinheiro, eu simplesmente tiro-o da sua frente. Este é um velho truque meu. Depois desse truque ter sido repetido algumas vezes, o pobre infeliz desiste e se entrega. Aí então, eu tomo conta de um pouco mais de espaço de sua mente e acabo por preenchê-lo com o medo da pobreza. Esse é um dos melhores preenchedores da mente que eu tenho. Sim, admito que o seu método é muito inteligente, mas o que acontece se a vítima por acaso enganar você e conseguir pôr as suas mãos em um monte de dinheiro? Você não consegue preencher a sua mente com o medo da pobreza, consegue? Não, não consigo. Ocupo o espaço preenchendo a sua mente com alguma coisa que sirva ao meu objetivo da mesma maneira. Se a minha vítima alcançar e for bem sucedida no seu desejo por dinheiro, muito dinheiro, começo a induzi-la com todas as coisas que ela pode comprar com o dinheiro. Por exemplo, faço com que ela consuma alimentos altamente calóricos. isso reduz a capacidade de pensamento, coloca o seu coração em risco e começa um caminho para a alienação. Aí então, além disso, faço com que ela tenha indisposições estomacais e intestinais devido a grande quantidade de comida que ela está ingerindo. Isso também diminui a capacidade de pensamento, sem falar da pouca disposição para a vida e a preguiça que fica ali impregnada. Mas e se a vítima não é um glutão? Há quais outros vícios você pode induzi-la para levá-la ao hábito da alienação? Se a vítima é um homem, posso geralmente fisgá-lo através do apetite por sexo. A autoindulgência em sexo faz mais homens caírem no hábito da alienação e fracassarem do que todas as outras causas combinadas. Quer dizer, então, que comida e sexo são duas das suas iscas mais certeiras, certo? Sim. Com esses dois atativos posso tomar conta da maioria das minhas vítimas. Junto com essas está o desejo por dinheiro. Eu estou começando a pensar que riqueza é a mais perigosa do que a pobreza, se é que se pode acreditar na sua história. Bem, isto tudo depende de quem tem a riqueza e do como ela foi adquirida. O que tem a ver a maneira com que o dinheiro foi adquirido com o fato de ele ser uma bênção ou uma maldição? Tudo, tudo a ver. Se você não acredita em mim, dê uma olhada naqueles que adquirem grandes quantias de dinheiro de forma abrupta, sem tempo suficiente para ganhar sabedoria, como lidar com ele? Tendo feito isso, observe atentamente como eles usam o dinheiro. Por que você supõe que os filhos dos homens ricos raramente conseguem grandes realizações, tal como seus pais? Eu lhe contarei o porquê. É porque eles foram privados da autodisciplina que vem do fato de ter que se trabalhar pelo dinheiro, de também dar uma olhada no histórico de artistas do cinema ou atletas que num piscar de olhos acham-se rodeados de fortunas e de uma hora para outra são venerados como heróis pelo público. Observe o quão rapidamente eu consigo penetrar as suas mentes principalmente através do sexo, dos jogos de azar, da comida, da droga e do álcool. Com esses vícios eu consigo pegar e controlar mesmo as maiores e melhores pessoas. Tão logo elas colocam as suas mãos em grandes quantias de dinheiro. E o que você tem a dizer sobre aqueles que adquirem o dinheiro lenta e paulatinamente prestando alguma forma de serviço útil? Eles também são facilmente pegos? Ah, eu também consigo pegá-los mas geralmente tenho que mudar a isca. Alguns deles querem uma coisa e outros querem outras coisas. Meu objetivo é bem alcançado onde consigo fazê-los querer algo que eles desejam muito mas embrulho esse pacote como se fosse algo que eles não quisessem. O que eu dou a eles é algo definitivo que os faz alienados? Você entende como eu trabalho? O seu trabalho é muito inteligente. Você atrai as pessoas através de desejos naturais e aí então coloca o seu veneno mortal bem no âmago desses desejos sempre que você pode. Isso mesmo. Agora você está começando a entender. Como você pode ver de forma figurada posso se dizer que eu coloco o início e o fim contra o meio? De tudo que você diz pude entender que você não consegue induzir um não alienado a ajudá-lo a ganhar o controle da sua mente com esses tipos de subornos. Isso está correto? Isso é exatamente o correto. Posso e também me interesso em dar propinas a todos aqueles não alienados porque uso como suborno as coisas que todas as pessoas naturalmente desejam. A diferença é que um não alienado assemelha-se a um peixe que rouba a isca do anzol mas recusa-se a ser fisgado. O não alienado tira da vida o que quer que ele queira mas ele o faz nos seus próprios termos. O alienado tira o que quer que ele consiga da vida mas tudo que ele tira ele consegue nos meus termos. Por analogia pode-se dizer de outra forma que o não alienado pega dinheiro emprestado e um banco legítimo se ele realmente quer e ele paga uma taxa de juros decente. O alienado dirige-se a uma agiota empenha o seu relógio e paga uma taxa de juros suicida pelo seu empréstimo. Simples assim. Hum então eu concluo por todas as suas afirmações que no final das contas as suas mãos estão de alguma forma ligadas em todas as misérias e problemas das pessoas mesmo que sua presença não seja visível. Todos os meus trabalhadores que trabalham contra a vontade são na verdade os meus melhores operários. Como você pode ver os meus trabalhadores que não são conscientes do trabalho que fazem são todos aqueles que eu não consigo controlar com alguma combinação de propinas pessoas que tenham que controlar pelo medo ou por alguma outra forma estratégica elas não desejam servir a mim mas não conseguem evitar porque elas estão eternamente ligadas a mim pelo hábito da alienação. Agora estou começando a entender melhor a sua técnica. Você suborna suas vítimas através dos seus desejos naturais e as leva a alienarem-se se elas responderem aos seus atrativos. Certo. Se elas acusarem a responder você planta a semente do medo nas suas mentes ou prepara armadilhas para elas ou algum tipo de infortuno atando-as enquanto elas estão no auge da depressão. Esse é o seu método? É isso mesmo? Isso. É assim exatamente que eu trabalho. Muito esperto. Você não acha? Quem você prefere que sirva como seu propagandista? Os jovens ou os velhos? Os jovens, é claro. Porque eles podem ser influenciados pela grande maioria dos meus atrativos muito mais facilmente que as pessoas com mais idade que já possuem um julgamento mais maduro. Além disso, eles vão permanecer mais tempo ao meu serviço no planeta do que os velhos? Sua Majestade me deu uma clara descrição do que é alienação. Agora me diga o que deve ser feito para segurar-se contra o hábito da alienação. Eu quero uma fórmula completa que qualquer um possa usar. A proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano que possui um corpo normal e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada através desses simples métodos. Pense por si mesmo em todas as ocasiões. Pelo fato de que aos seres humanos não é dado controle completo sobre nada, pensar os próprios pensamentos é algo muito significativo. Decida definitivamente o que você quer da vida, então crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a classificar tudo o mais se necessário antes de acertar uma derrota permanente. Analise as derrotas temporárias, não importando do qual natureza o causa e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. Esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida e não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro para depois receber o valor equivalente. Reconheça que seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita. para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. Reconheça que o seu grande ativo é o tempo, é a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você tem nas mãos e é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dela seja desperdiçado. reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente. Ele é somente um estado de espírito que você pode controlar preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com a fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela. Quando rezar não implore peça o que você quer e insista exatamente nisso sem substitutos. Reconheça que a vida é um mestre cruel que você ou você o controla ou ele controla você. Não há meio termo. Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você você pode recusar em aceitá-lo na sua mente. isso abrirá espaço para você trazer as coisas que você realmente quer. Por último lembre-se que seus pensamentos dominantes atraem através de uma lei definitiva da natureza pela rota mais conveniente e curta a sua contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. É isso. Ora essa lista me parece muito impositiva. Dê-me uma simples forma combinando todos os dez pontos que você mencionou. Se você tivesse que combinar todos os pontos somente em um, qual deles seria? Seja definido em tudo que você fizer e nunca deixe pensamentos não acabados na mente. forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Não deixe nada em aberto. Ok. Pode o hábito da alienação ser quebrado ou ele se torna permanente uma vez que tendo sido formado? O hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente considerando-se que leva tempo para conseguir. Existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado. Além deste ponto, a vítima torna-se minha, totalmente minha. Ele se parece com uma mosca que foi pega numa teia de aranha. Ela pode lutar, mas não consegue desvencilhar-se. Cada movimento que ela faz a torna mais enredada ainda. A teia na qual enredo as minhas vítimas permanentemente na verdade é uma lei da natureza que ainda não foi nem entendida e nem estudada pelos homens da ciência. Capítulo 6 Ritmo Hipnótico Página 63 Que lei misteriosa é pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas mesmo antes de possuir as suas almas. O mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona. Não será fácil descrever essa lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente. mas você pode chamá-la de ritmo hipnótico. É a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. Então você possui o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém as suas vítimas em controle eterno. É isso que você afirma? Isso não é somente o que eu afirmo. Isso é a verdade. Assumo o controle de suas mentes e seus corpos mesmo antes deles morrerem sempre que consigo atraí-los ou assustá-los por meio do ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? Como você utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? Terei que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. De outra forma, você não será capaz de entender a minha descrição de como essa lei universal é usada por mim para controlar os seres humanos. Vá em frente, mas mantenha sua história focada em conceitos simples, por favor, os quais eu consiga, através de minha própria experiência e conhecimento, aplicar as leis naturais conhecidas. Muito bem, farei o meu melhor. Você, é claro, sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre os elementos e toda a energia do universo. Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, cada qual respeitando seu próprio lugar no espaço e no tempo. Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita. Tire suas próprias conclusões, considerando que o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente de seu ancestral. Uma noz nunca produzirá um pinheiro e um pinhão nunca produzirá um carvalho. Essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil realmente de se ver é a lei universal através da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a míriade de universos. Vocês humanos tiveram consciência de uma fração dessa grande imutável lei universal quando Newton descobriu que ela mantém a terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro da mesma. Ele chamou isso de lei da gravidade mas ele não foi longe o suficiente como estudo dessa lei. Se ele tivesse ido mais longe teria descoberto que a mesma lei que mantém a terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas quatro dimensões conhecidas na qual toda matéria e energia estão contidas. É a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Me conte mais sobre essa lei surpreendente do ritmo hipnótico. Conforme já afirmei, há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida neste universo. Na verdade, a natureza faz o uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a em diferentes comprimentos de onda. O processo de quebrar os comprimentos de onda é feito através do hábito. Você entenderá melhor o que eu estou dizendo se eu fizer uma comparação direta com um método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se umas com as outras através da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição, a melodia e o ritmo fixam-se em nossas mentes. Observe atentamente como o músico deve repetir insensantemente uma música antes dele ter o domínio sobre ela. Através da repetição, as notas musicais misturam-se e então você tem música. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez através do hábito acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que você possa ser considerado um ritmo. Você está conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Sim, sim, estou, continue. Bem, para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes através do princípio do hábito finalmente alcança a proporção do ritmo. Então, o hábito a partir deste momento não pode ser quebrado porque a natureza o assume ou transforma em algo permanente. É algo tipo um redemeinho na água, um objeto pode manter-se flutuando indefinitivamente até que ele seja pego por um redemoinho. Neste caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Desta forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água. Então, esta é a forma com que você controla as mentes das pessoas. Sim, como eu já disse algumas vezes, tudo que eu tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente humana é induzir a alienação. Sempre através da alienação. pelo que eu estou entendendo, então o hábito de alienar-se é maior risco que as pessoas correm de perder as suas prerrogativas ou seus privilégios de pensar em seus próprios pensamentos e moldarem os seus próprios destinos. Isso e muito mais. Alienar-se é também o hábito pelo qual possuo as almas após os seres humanos desistirem de seus corpos físicos. Então, o único meio de um ser humano ser salvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre a sua própria mente enquanto ele está no planeta Terra. É isso mesmo? Isso mesmo. O que você afirmou está perfeitamente correto e é a mais absoluta verdade. aqueles que controlam e usam as suas mentes escapam da minha rede, infelizmente. Todos os outros acabam em minhas mãos e isto ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente. Isso é tudo que há para saber sobre ser salvo da aniquilação eterna? Por acaso aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas? Eu posso ver que você realmente pensa de forma profunda. A minha oposição, essa força que vocês humanos chamam de Deus, tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna. E é justamente por essa razão que é a minha oposição que fornece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a sua própria mente. Se você usar essa força para manter controle sobre sua própria mente, você acaba se tornando uma parte dela. No momento em que você deixar o corpo físico, se você por acaso negligenciar o uso da sua mente, aí então eu entro e assumo o privilégio de tomar essa negligência através da lei do ritmo hipnótico. O quanto de uma pessoa você toma conta quando você a possui? Tudo que sobra depois que ela deixa de controlar e usar a sua própria mente. É óbvio. Em outras palavras, quando você ganha o controle de uma pessoa, você toma conta de toda sua individualidade até o momento em que ela deixa de usar a própria mente. É isso mesmo? Sim, esta é a forma que eu trabalho. O que faz com as pessoas que controla antes da morte? O que de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem? Eu as uso ou uso o que sobrou delas e depois que tomo conta da sua mente, essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação. Você não apenas engana as pessoas destruindo seus poderes para controlar as suas próprias mentes, mas as usa para ajudá-lo no trabalho de emboscar outras. É isto? Sim, eu sou muito esperto, não deixo nenhuma, nenhuma oportunidade passar. Ok, senhor esperto. vamos voltar para o assunto do ritmo hipnótico. Conte-me mais como essa lei funciona. Mostre-me como você usa indivíduos para ajudar a ganhar o controle sobre outros. Quero saber algo de tal forma que você me mostre a maneira mais efetiva como você usa esse ritmo hipnótico. Ah, isto é muito fácil. A coisa que eu mais gosto na verdade é preencher as mentes das pessoas com medo. feito isso, não encontro nenhuma dificuldade em fazê-la alienar-se. Após, ela fica presa na minha rede através do ritmo hipnótico. Que tipo de medo de humano melhor serve o seu objetivo? O medo humano mais serviu ao meu objetivo é o medo da morte. Por que o medo da morte é sua arma favorita? Porque na verdade ninguém sabe e de acordo com as leis naturais do universo ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. Esta incerteza causa arrepio em todas as pessoas. As pessoas que se deixam tomar conta pelo medo, qualquer tipo de medo, recusam-se a usar as suas mentes e começam neste momento a alienar-se. Eventualmente, elas alienam-se no redomoinho do ritmo hipnótico, poderão nunca escapar. Então, você não se preocupa com o que os líderes religiosos pensam ou falam de você quando eles falam de morte. Não. Contanto que eles digam alguma coisa, se as igrejas parassem de falar sobre mim, a minha causa sofreria um grande revés? Todo ataque feito contra mim, na verdade, aumenta o medo nas mentes de todas as pessoas que são influenciadas por esses líderes? Como você pode ver, a oposição é a coisa que mantém algumas pessoas longe da alienação, considerando que essas pessoas não se deixam dominar pelo medo que provém deles. você afirma que as igrejas ajudam na sua causa em vez de ajudar as pessoas. Diga-me então o que o deixa preocupado? A minha única preocupação é que algum dia um real pensador possa aparecer na Terra. O que aconteceria se ele aparecesse na Terra? Você me pergunta o que aconteceria? Vou lhe contar o que aconteceria. As pessoas aprenderiam a maior de todas as verdades, que o tempo que elas passam temendo alguma coisa, se fosse revertido em fé, daria a elas tudo que elas gostariam de ter no mundo material e também a salvariam de mim após a sua morte física. Você não acha que isso é algo que vale a pena pensar? Qual o principal obstáculo para parecer um pensador no mundo? Medo da crítica? Talvez possa interessar a você de que o medo da crítica é a única arma eficaz que tenho para lutar contra você. Se você não tivesse medo de publicar essa confissão após arrancá-la de mim, eu certamente perderia o meu reino na terra. E se eu o surpreendesse e eu publicasse? Quanto tempo levaria para você perder o seu reinado? Apenas tempo suficiente para que uma geração de crianças crescesse em entendimento. Você não consegue tirar os adultos de mim. Eles já são meus. Eles estão muito presos na minha rede. Mas se você publicasse então essa confissão já seria o suficiente para manter -me longe do controle daqueles que ainda não nasceram e também daqueles que ainda não alcançaram a idade da razão. Você não ousaria publicar o que eu falei sobre os líderes religiosos. Eles crucificariam você. Pensei que a prática selvagem de crucificação já estivesse fora de moda há mais de dois mil anos. Não quero dizer crucificação literalmente numa cruz. O que eu quero dizer é que você sofreria uma crucificação social e financeira. A sua renda seria cortada. Você se tornaria uma pessoa não grata nos círculos sociais. Líderes religiosos e seus seguidores tratariam você com muito desprezo e desvalia. Suponho que eu deveria escolher apostar as minhas fichas com os poucos selecionados que fazem uso de suas próprias mentes em vez de me preocupar com o medo das massas das pessoas que não usam as suas mentes. As massas de pessoas que você clama ter 98%? Se você tiver coragem suficiente para fazer isso prejudicará o meu estilo. Isto não é nada bom. Estou te avisando por que você não fala de nenhum cientista? Não gosta de cientistas? Ah, sim, eu gosto de todas as pessoas e muito, mas os verdadeiros cientistas estão fora do meu alcance. Por quê? Porque eles pensam por si mesmos e gastam o tempo estudando as leis naturais. eles lidam com fenômenos de causa e efeito, com fatos onde quer que os achem, mas não cometo o erro de acreditar que cientistas não têm religião. Eles têm uma religião muito bem definida. E qual que é a religião deles? A religião deles é a verdade, a religião da verdade, a religião das leis naturais? Se o mundo algum dia produzir um pensador de muita capacidade com habilidades para desvendar os mais profundos segredos da vida e da morte, você pode ter certeza de que a ciência será responsável por essa catástrofe. Catástrofe para quem? Para mim, claro, para mim. Ok, vamos voltar ao assunto do ritmo hipnótico. Eu quero saber mais sobre ele. Ele tem alguma coisa a ver com um princípio pelo qual as pessoas podem hipnotizar umas as outras? É precisamente a mesma coisa. Eu já lhe disse isso. Por que você repete tanto as suas questões? Isso me irrita. Calma, estou um velho costume meu, sua majestade. para 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 esclarecimento eu lhe direi que na verdade estou forçando você a repetir muitas das suas afirmações pelo simples fato de dar ênfase. Também estou tentando ver se consigo pegar você em alguma mentira. Não mude o assunto. Volte para o ritmo hipnótico e me conte tudo que você sabe sobre ele. Eu por acaso sou uma das vítimas? Neste momento não mas muito pouco faltou para você cair na minha rede. Você se alienou através do redemoinho do ritmo hipnótico até o momento em que você descobriu como me forçar a fazer essa confissão. Aí nesse momento perdi o controle sobre você. Que interessante você não está tentando me recapturar através da vagilação está? essa seria a melhor propina que eu poderia oferecer a você. É exatamente o tipo de suborno que usei em você efetivamente antes de você conseguir ser mais esperto do que eu. Com que exatamente você me seduziu? Com muitas coisas. Sendo as principais o sexo e o desejo por auto expressão. Que efeito as suas propinas tiveram sobre mim? Elas fizeram com que você negligenciasse o seu principal objetivo na vida e fizeram com que você começasse a se alienar. Isso foi tudo que você fez para mim com seus subornos? Sim, isso já é muito. Creia, isso já é muito. Mas já estou de volta no caminho e fora do seu alcance agora, não estou? sim, você está temporariamente fora do meu alcance, temporariamente, porque você não está alienado. O que quebrou o seu feitiço sobre mim e me libertou do hábito da alienação? A minha resposta? Cuidado, poderá humilhar você. Quer mesmo ouvi-la? Vai em frente, eu desejo aprender tudo quanto possa aguentar sobre a verdade. Ok, quando você encontrou um grande amor na mulher da sua escolha, eu perdi o meu controle sobre você. Hum, então você vai me acusar de estar me escondendo atrás das saias de uma mulher, é isso? Não, na verdade, não se escondendo. Eu não colocaria dessa forma. Diria que você aprendeu como aproveitar-se positivamente da mente de uma mulher de alto nível. A saia da mulher então não tem nada a ver com isso? Não, mas o seu cérebro sim. Quando você e a sua esposa começaram a combinar os seus dois cérebros através do hábito do mastermind todos os dias, você se deparou com um poder secreto do qual você me forçou a realizar essa confissão. Isso é verdade ou você está tentando me bajular de novo? Eu poderia bajulá-lo e seduzi-lo se eu estivesse sozinho com você, mas não consigo enquanto você estiver fazendo uso da sua mente e da sua mulher de forma combinada. Estou começando a entender algo muito importante. Estou começando a entender o que queria dizer aquela passagem da Bíblia que dizia de forma enfática quando dois ou mais reunirem e se pedirem por qualquer coisa em meu nome lhe será concedido. É verdade então que duas mentes são melhores do que uma? Não somente é verdade mas é necessário antes que alguém consiga continuamente contatar a grande central da inteligência infinita que conhece que tudo é o que foi e o que será. Existe essa central de inteligência infinita? Se não existisse você não estaria neste momento me humilhando obrigando-me a confessar os meus principais segredos. E não é perigoso dar esse tipo de informação para o mundo? Claro que é é muito perigoso para mim se eu fosse você não entregaria esse tipo de informação Ok vamos voltar agora para a técnica através do qual você fez com que suas vítimas caiam no hábito da alienação qual o primeiro passo que um alienado deve dar para quebrar esse hábito tão diabólico um desejo ardente de quebrá-lo você com certeza sabe que ninguém pode ser hipnotizado por outra pessoa sem estar consciente e apto a ser hipnotizado essa consciência pode assumir a força de indiferença em relação à vida geralmente por falta de ambição medo falta de definição de um propósito definido e muitas outras formas a natureza não precisa do consentimento de ninguém para fazer uma pessoa cair sobre o feitiço do ritmo hipnótico tudo que ela precisa é achar que essa pessoa está desprevenida através de qualquer forma que ela negligencie de usar a sua própria mente lembre-se disto o que você quer que você tenha ou você usa ou você perde todas as tentativas bem-sucedidas de quebrar o hábito da alienação devem ser feitas antes que a natureza transforme em um hábito permanente através do ritmo hipnótico pelo que eu estou entendendo o ritmo hipnótico é uma lei natural através do qual a natureza fixa a vibração de todos os ambientes é isso sim a natureza usa o ritmo hipnótico para fazer os dominantes de uma pessoa e os seus hábitos de pensamento se tornarem permanentes é por isso que a pobreza é uma doença a natureza faz desta forma fixando permanentemente os hábitos de pensamentos de todos os que aceitam a pobreza como uma circunstância inevitável através desta lei do ritmo hipnótico a natureza também fixará permanentemente pensamentos positivos de riqueza e prosperidade talvez você entenda melhor a forma com que o ritmo hipnótico trabalha se eu lhe disser que a sua natureza é fixar permanentemente todos os hábitos sejam eles mentais ou físicos se a sua mente teme a pobreza a sua mente atrairá a pobreza se a sua mente deseja riqueza e espera por ela a sua mente atrairá os equivalentes físicos e financeiros da riqueza isso isso está em concordância com a lei imutável da natureza o escritor daquela frase na bíblia o que quer que um homem plante ele colherá tinha em mente essa lei da natureza e ele não poderia ter nada além disso em sua mente a afirmação é verdadeira você pode ver evidências dessa verdade em todas as relações humanas é por isso que o homem que forma o hábito de alienar-se através da vida deve aceitar o que quer que chegue em suas mãos é isso sim absolutamente correto a vida paga o alienado pelo seu próprio preço em seus próprios termos o não alienado faz a vida pagar nos seus termos mas e a questão da moral ela não entra no que se consegue na vida para falar a verdade a única razão em que entra a moral é que ela tem uma influência direta nos pensamentos de uma pessoa ninguém consegue o que quer da vida meramente sendo bom se é o que você está querendo saber não acho que não entendo o que você quer dizer estamos todos onde estamos e somos o que somos pelos nossos feitos não não exatamente você está onde está e você é o que é por causa dos seus pensamentos e de suas ações não pelos seus feitos então é isso que chamam de sorte que a sorte não existe é isso enfaticamente não as circunstâncias que as pessoas não entendem são classificadas sobre o título de sorte por trás de toda a realidade existe uma causa muitas vezes a causa está tão longe do efeito que a circunstância pode ser explicada somente atribuindo-se a sorte a natureza não reconhece tal lei como sorte é uma hipótese feita pelo homem com a qual ele explica as coisas que ele não entende o termos sorte e milagre são irmãos gêmeos nenhum dos dois possui uma existência real exceto na imaginação das pessoas ambos são usados para explicar aquilo que as pessoas não entendem lembre-se disso tudo que possui uma existência real pode ser provado como tal mantenha essa verdade na sua mente e você se tornará um pensador mais profundo o que é mais importante então? pensamentos ou atos? todos os atos seguem pensamentos não existem feitos sem antes ter havido um padrão de pensamento que eu antecedesse além disso todos os pensamentos têm uma tendência de se tornarem a sua coragem um contraparte física os pensamentos dominantes que são aqueles que uma pessoa mistura com as emoções desejo, esperança, fé, medo, ódio, ganância, entusiasmo eles não apenas têm a tendência de se tornarem o seu equivalente físico como estão fadados a se tornarem o equivalente físico isso me leva a lhe pedir que me conte mais sobre a sua pessoa onde, além das mentes das pessoas você se fixa e realiza os seus planos opero onde quer que haja algo que eu possa controlar e me apropriar já lhe disse que sou a porção negativa do elétron na matéria sou a explosão do raio sou a dor na doença e o sofrimento físico sou o general que não é visto na guerra sou o agente desconhecido da pobreza e da fome sou o executor na pena de morte sou o inspirador no desejo na carne sou o criador da inveja, da ganância e do ciúme sou o instigador do medo sou o gênio que converte as realizações de homens da ciência em instrumentos de morte sou o destruidor da harmonia em todas as formas de relações humanas sou a antítese da justiça sou a força propulsora de toda a imoralidade sou o obstáculo para tudo que é bom sou a ansiedade, o suspense, a superstição e a insanidade sou o destruidor da esperança e da fé sou o inspirador da fofoca destrutiva e do escândalo sou o desencorajador do pensamento livre e independente em resumo, sou o criador de todas as formas de miséria humana o instigador do desencorajamento e do desapontamento e você não chama isso de frio e cruel? eu? eu chamo isso de certo e confiável a crise econômica mundial quebrou os hábitos dos homens em todas as partes e redistribuiu as fontes de oportunidades em todos os setores da vida sem uma escala e sem precedentes o álibi do alienado com o qual ele tenta explicar sua posição indesejável é o seu grito de que não existem novas oportunidades no mundo não alienados não esperam pela oportunidade para trilhar o seu caminho eles criam oportunidades que estejam em acordo com os seus desejos e necessidades os não alienados são espertos o suficiente para evitar a influência do ritmo hipnótico? ninguém é esperto o suficiente para fugir da influência do ritmo hipnótico? ninguém poderia uma pessoa facilmente evitar a influência da lei da gravidade? a lei do ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens sejam eles positivos ou negativos ou não alienados ou alienados respectivamente? a razão para que o não alienado queira evitar a influência do ritmo hipnótico porque essa lei é favorável a ele ela o ajuda a converter seus objetivos, planos e metas em réplicas físicas ela fixa os seus hábitos de pensamento e os faz permanentes somente um alienado desejaria escapar da influência do ritmo hipnótico boa parte da vida adulta foi um alienado como foi que consegui escapar do redemoinho do ritmo hipnótico? você não escapou a maior porção dos seus pensamentos e desejos dominantes desde o momento em que você alcançou a vida adulta tem sido um desejo definido de entender todas as potencialidades da mente você pode ter se alienado em pensamentos de menor importância mas não se alienou com esse desejo devido ao fato de não ter se alienado você agora está gravando um documento que lhe dará exatamente o que os seus pensamentos dominantes desejavam da vida por que a sua oposição não usa o ritmo hipnótico para fazer com que pensamentos positivos e causas nobres tornem-se permanentes? por que a sua oposição permite que você use essa força estupenda com o meio de enredar as pessoas em uma rede diabólica gerada pelos seus próprios pensamentos e ações? por que a sua oposição não vence você blindando as pessoas com pensamentos que construam e as eleve acima da sua influência? a lei do ritmo hipnótico está disponível para todos que queiram fazer uso dela faço uso dela de forma mais efetiva do que a minha oposição porque ofereço às pessoas subornos mais atrativos a fim de que elas pensem os meus tipos de pensamentos e realizem os meus tipos de ações em outras palavras você controla as pessoas fazendo com que pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosos para elas correto? sim, esta é a ideia exatamente e acho mais importante o que a pesquisa é Z estava utilizado eu estou utilizando e você vai ter estudos eu vou te fazer vocês quem entre eu vamos vou te